Bom galera, o sorteio do vídeo de hoje vai ser esse adesivinho do Fer, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal se caso você não tá inscrito, tira uma foto da tela e manda lá pra mim no Instagram comprovando que você deixou o like, beleza? Caso esse vídeo em 24 horas bater a meta de 100 likes, eu vou tá mandando pro número sorteado aqui nos comentários, beleza galera? Então comenta um número aleatório, comenta alguma coisa construtiva sobre o vídeo e assista esse vídeo até o final que tá muito legal, beleza? Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu novo inventário do CSGO custo-benefício da minha conta secundária, beleza galera? Pra quem não sabe eu tenho duas contas no CSGO e essa conta secundária eu percebi que precisava de algumas skinsinhas e eu decidi fazer o inventário custo-benefício pra ela, beleza galera? Eu gastei em média de 60 a 100 reais, então é muito importante galera que você acompanhe esse vídeo até o final pra saber todas as skins que eu consegui comprar com esse valor, beleza? Mas sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom galera, o primeiro item do nosso inventário é a K47 de porte de Elite, beleza? Ela aqui agora na Steam Price ela tá por R$9,44, esse preço varia muito, ela pode estar R$10,00, ela pode estar R$8,00, entendeu? Isso aí é um preço muito variável, mas ela saiu pra mim por R$10,00, então você já coloca no caderno aí por um valor interessante, né galera? E lembrando que depois que você compra alguns itens na Steam, a Steam, digamos, coloca você, digamos que numa posição onde você pode ganhar caixas um pouco mais caras, caixa aqui de R$2,00, entendeu? Uma de R$28,00, isso aí e por aí vai, beleza galera? São caixas que você ganha que você pode vender e depois tá lucrando também com a venda dela. Então tá ok. Bom galera, a segunda arma que eu vou mostrar pra vocês aqui é a MP9 Capilar. É uma arma, mano, digamos que maravilhosa, beleza? E barata. É o seguinte, eu comprei ela no estado pouco usado aqui, tipo, o desgaste é quase nenhum e além dela ser muito bonita por isso, né? Mano, ela é perfeita por causa disso, velho, por ela não ter esse desgaste, cara. Ela é muito bonita mesmo e compensa. Ela saiu pra mim por R$1,60, agora eu tô com ela aqui por R$1,23, ela, digamos que abaixou um pouco o valor dela. Então você pode tá fazendo um inventário bem mais interessante e com um gasto bem menos. Eu não uso muito o P250, mas eu acabei decidindo pegar uma P250 pra mim, pro meu inventário também, que é uma P250, digamos, até que muito legal, muito bonita, que é a P250 cobertura férrea, beleza? Além de eu ter pegado ela, galera, eu peguei ela no modo start track e ainda também três adesivinhos muito bonitos mesmo. E o adesivo, querendo ou não, valoriza ela um pouquinho. E, mano, essa é uma P250 que eu falo pra vocês que eu não preciso trocar ela, mesmo eu querendo pôr um inventário mais caro e tudo, digamos que é uma P250 muito bonita mesmo, beleza? É o seguinte, galera, outra skin muito legalzinha também pra scout. Tem muita gente que usa SSG08, né, que é uma scout, uma scout muito bonita, digamos que... Mano, você é louco, velho, todo mundo gosta. E é o seguinte, eu separei a scout aqui abismo, beleza, galera? Eu peguei ela aqui novamente no modo pouco usado, ela é muito bonita mesmo nesse modo. Ela, tipo, cara, não tem nem o que falar pra vocês, ela tá muito bonita mesmo, por isso ela tá pouco usado. Cara, eu recomendo muito vocês pegarem ela, ela agora tá custando na faixa de 3,62, né? Ela valeu um pouco mais caro quando eu comprei ela, mas às vezes abaixam os valores, então acaba que você consegue tá comprando esse inventário um pouco mais barato, né? Também temos aqui, ó, USP. A USP é a clássica, né, mano? Todo mundo tem que ter uma USPzinha, porque a USP, mano, não tem base, né? Você tem que ter uma USPzinha. Só que dessa vez eu não peguei pouco usado, eu peguei ela testada em campo. Ela saiu por 1,78, é uma USP, mano, digamos que muito bonita, né? Uma USPzinha até que legalzinha, eu curto muito ela. Na real, eu acho que eu peguei foi 1,60 nela, agora ela valorizou um pouco, eu não tenho certeza. Bom, galera, como eu uso M4A4 e agora eu tô usando muito M4A1S, eu decidi também pegar um M4A4. Só que dessa vez eu peguei uma magnésio e pra diferenciar todas as M4 magnésio, eu peguei ela pouco usada. E, cara, ela tá muito bonita, mano, não tem jeito. Ela tá muito bonita mesmo no jogo, cara, pra ser sincero, ficou muito linda. Eu peguei ela pouco usada e coloquei duas logos de equipe da Dream 8. Ficou muito bonita mesmo. Não tem nem o que falar pra vocês. É uma M4 que ficou, cara, não sei, ficou muito bem produzida. E eu acho que vale a pena comprar ela ainda, beleza? É o seguinte, galera, pra Desert Eagle a gente peguei aqui, ó, Blue Pay, né, Plim, Plim, Blue, Plim. É uma Desert Eagle barata que saiu da nova coleção aí. Muito interessante, beleza, galera? Eu curti muito, mas muito ela mesmo porque ela é uma Desert Eagle barata, azul e bonita, né? Galera, no TR, no TR a gente usa muito pra rushar uma MAC-10. E eu decidi que eu tinha que ter uma MAC-10 e eu consegui pegar uma MAC-10 bonitinha, que é a MAC-10 Ranger, né? Ela tá 1,49, é uma MAC-10 muito bonita e eu acho que vale a pena vocês pegarem, porque eu peguei ela pouco usada, então ela tá muito bonitinha mesmo. Tá muito brilhante e eu acho que, mano, ela é linda, velho, compensa pelo valor e tudo, né? De UMP, galera, eu nem uso tanta UMP, mas eu decidi pegar uma UMP. Eu paguei R$3,00 nela, praticamente, R$2,87. A Nascer da Lua, novamente pouco usada, porque eu acho as skins pouco usadas muito bonita, que o desgaste dela é bem menos, né? Ficou perfeito, mano. Ficou perfeita essa UMP e eu curti e quis passar pra vocês essa daí, beleza? É o seguinte, galera. Tem algumas skins, como eu já comentei com vocês, sobre AUG, SG, entendeu? Tipo, coisas que a gente, às vezes, não tá usando muito. Mas eu acabei comprando uma AUG turbilhão de ambar, Start Trek, ela tá com o valor de R$1,85, né? Eu acho que eu nem precisaria mostrar pra vocês essa aqui, porque a AUG é muito pessoal. Tem muita gente que gosta de AUG, mas tem muita gente que nem sabe o que é AUG, nem joga muito de AUG, né? Mas mesmo assim, decidi mostrar pra vocês. Temos aqui também, galera, pro lado de AWP. A AWP é uma coisa que, cara, pra ser sincero, a AWP é muito importante mesmo. E eu paguei nessa AWP que foi R$9, agora ela tá custando R$7,62 e ela desvalorizou um pouco, né? E é o seguinte, galera. Essa AWP é uma AWP muito bonita, que dá pra você combar uns adesivos nela e ficar muito linda. Eu ainda não decidi qual é o adesivo que eu vou colocar nessa AWP, a 40. É uma AWP que é onde tem umas caveirinhas, mano, muito bonita, muito bem produzida mesmo. E, cara, compensa, velho. Você coloca uns adesivos no escopo, que o escopo é Black, Black Scope, né? É muito bonito pra você colocar um adesivinho. SG, galera, a gente pegou uma Start Track Perigo à Vista, que é uma também muito bonita. E ainda por ela ser Start Track, ela fica mais bonita ainda, beleza, galera? Eu paguei nela aqui, ó, R$2,00, galera. Ela tá valendo R$1,46, né? Mas tá valendo porque ela é muito bonita. Ela pode valorizar ainda bastante. Ou, se não, abaixar um pouquinho mais. Mas eu acredito que só tem a valorizar, beleza? De Glock, galera, que é Glock... Mano, a Glock é muito importante pra gente usar. Eu peguei uma Glockzinha na C da Lua, beleza, galera? E ainda coloquei ela em testado em campo porque é o seguinte. Testado em campo, ela é mediano, né? Ela nem pouco usada, nem muito desgastada. Então, ficou naquela história médio. Bem médio mesmo, beleza? Fiquei fazer um inventário até que interessante. Como eu comentei com vocês, vocês comprando, fazendo compra na Steam. A Steam coloca sua conta pra receber, digamos que, alguns presentinhos. Tipo, caixa ou coisa do tipo. Como você pode ver, meu amigo, ele conseguiu dropar um MP7 Fade na conta dele. Depois, após ele ter comprado um Prime no CSGO, beleza, galera? Então, mano... Bom, galera, então pra nós encerrar esse vídeo com chave de ouro. Eu trouxe aqui uma faquinha que é uma navaja máscara urbana. Que, tipo, não é uma faca bonita, 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 milionária, não. Como as outras. Mas é uma faquinha muito bonita que ela tá variada em R$334,00. Esse preço tá estimativa da Next Story, né? Que é uma das lojas mais top. Eu não tô sendo patrocinado por nada, beleza, galera? Se quiser falar nisso, patrocina aí Next Story. Tamo junto, mano. É nóis, beleza, galera? Então, essa faca tá no valor de R$334,00. Mas é uma das facas mais baratas que tem, por enquanto, hoje, na atualidade. As skins de facas foram uma das coisas que mais valorizaram nos últimos meses, né? E essa aqui é a mais barata, beleza? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar algo construtivo sobre o vídeo. Deixe o like aí no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau!